A CIDADE NO BRASIL Principalmente as estrelas Jogávamos um jogo às vezes Um jogado O que há além do céu? Imaginávamos a escuridão Ou uma luz ofuscante Ou outra coisa que não sabíamos o nome Mas é claro Só um jogo Não há nada além do céu O céu apenas é E ele continua para sempre E nós jogamos nossos jogos Sob ele Atenção Atirem em intervalos curtos Não desperdiçam a missão Entendido, Capitão Inemigo às 12 horas Cuidado, ele vai estar na volta Aqui tem um Lá vem ele Droga, essa foi com o povo Entendido Vai lá, ele está vindo Eu vou atrás Volta-me de volta Bem, vim para o papai Acertamos ele Nove horas Fiquem de olho nele Cadê ele? Ele está voltando Capitão, Capitão 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 Oi, Tola Vai, Tola Vai 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 atingir Nossa, vamos Tchau Perdeu o motor Perdeu o motor Estão em volta Você voltou Copiloto, tome o controle Copiloto, tome o controle Isso, senhor Exato Está em chave É o motor Vamos para ele Acorda, minha segurança Vamos para ele Perdemos o motor Desligue Estão voltando Homem, venha a volta Não se deixe abater Ele está se partindo Estamos caindo Pegue seus paraquedas Temos que sair daqui Temos que sair daqui Nós temos que saltar Capitão Nós temos que saltar Capitão Temos que saltar Eu não quero morrer Acredite, Johnson Não vamos morrer Capitão 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 Mas às vezes Quando se viaja Para muito longe E depois se volta O que mais incomoda Não são as coisas Que mudaram Mas as que Continuaram as mesmas Como se você Não tivesse saído E nem feito nada Olá, mãe As crianças ainda Jogavam bola No terreno baldio Onde eles Amigos jogavam Nos verões A banda da escola A banda ainda Tocava no parque Toda sexta noite E a velha senhora E a velha senhora Parker Ainda esperava As crianças Voltarem da escola Para gritar com elas Se pisassem Nas flores Tudo isso Podia ainda Continuar igual Mas ele estava Diferente Por isso Nada mais seria igual Eu sei que vai Senhorita Com quem eu falo Sobre o empréstimo Do exército Lembro do dia Que pedi a mão De sua mãe Estava uma pilha De neiros Não imagino nada Que o deixe nervoso Eu tive que dar Cinco voltas No quarteirão E depois disso Fui andando para casa Antes de finalmente Tomar coragem Claro E nem passei Pelo que você passou Pai O meu carro Está lindo Dissemos para o exército Que era ferro velho Nada patriótico Não é Mas Ajudamos de outras maneiras Escuta Foi muito ruim Não foi tão ruim O que foi Dola Luzes Luzes azuis O que será isso Capitão Nós temos que saltar Eu não quero morrer Acredite Johnson Não vamos morrer Dizem que alguns homens Carregam a guerra Com eles Para o resto da vida E outros esquecem Como sapatos velhos Há ainda outros Que continuam a lutar Mesmo não tendo ideia Contra quem estão lutando Ou porque é tão importante Não desistir Algumas pessoas dirão Que a guerra foi vencida Por um efetivo superior Outras que foi estratégia Ou uma causa justa Ou o fato de sermos Tonturões Isso não é verdade O que venceu Foram os segredos Saber os deles E guardar os nossos Senhores Este é o Enola Gay Quando o Enola Gay Lançou sua carga Em Hiroshima Apenas 107 homens Em todo o país Sabiam o que era Aquela carga específica O B-29 Tinha sido redesenhado Para carregar a sua carga E uma tripulação selecionada Para levar a bomba atômica Estava à porta Estavam cumprindo uma missão Tão secreta Que nem mesmo eles Sabiam do que se tratava O segredo foi mantido Até o último momento E como resultado A guerra foi vencido Como membros da unidade de inteligência Será função de vocês Guardar segredos Aqui neste grupo De bombardeio Essa responsabilidade É muito mais importante Pelo fato de sermos A única base autorizada A armazenar Armas atômicas A capacidade de manter A boca fechada E se preciso mentir Descaradamente Poderá determinar O curso da história Grupo Sentido Houve mais 18 registros Hoje Principalmente Luzes dançantes A maioria Sobre o noroeste do Pacífico E três Eu acho Dos grandes lagos Seria russo? Eu ouvi alguma coisa No rádio Estavam Dizendo Que devem ser De outro planeta Escutávamos muito Isso em Los Alamos Nunca soubemos Se era alguma coisa Nossa ou dos alemães Ah, é verdade Eu esqueci E esteve em Los Alamos Temos uma nova égua No estábulo E achei que gostaria De dar uma volta Comigo Ah, eu gostaria muito Ótimo Você vem conosco? Não, ela não monta Tem a saúde Delicada Seu pai é meio tirano? Não, não é pessoal É o jeito dele Capitão, vai montar Ou vai ficar aí tagarelando? Se ele não a deixa montar O que diria de ir ao cinema? Um homem chamado Kenneth Arnold Piloto particular De Boises Sobrevoando as Cascades Diz que viu nove discos Em forma de pires Está nos jornais de Seattle Interceptaram a informação E fizeram um relatório Fizeram um relatório, senhor Não deve esquecer de senhor Há alguns oficiais por aqui Que ficariam muito irritados Com isso, Howard É uma coisa que tem que se lembrar O que acha disso? Os russos Algum tipo de reconhecimento Vindo do estreito de Bering Só pode ser Não acha que estamos sendo invadidos Por macianos? Não, senhor Eu não acho E aí, soldado Procurando por diversão? Agora não Eu estou de serviço Parece pronto para a ação Mas não parece estar de serviço Eu vou encontrar o coronel Para examinar uma coisa Entendi Eu ligo depois Não precisa Bem-vindos aos estúdios Da KGFL em Roswell Novo México Hoje é dia 2 de julho de 1947 E vamos ouvir Dinam Washington Cantando Stairway to the Stau Segunda temporada E agora com vocês Eu quero apresentar A meteorologia pretenda E agora a pedido De nossos ouvintes E agora com vocês Essa não é? Troca! 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 Ola? Olá! Tem alguém aí? Tchau! Ah! Acreditamos que vimos anjos de Deus dançando. Isso ou algum avião novo que tenha perdido o controle. Dizem que viram uma colisão. Claro, como o dia. Se eram anjos de Deus, agora estão acampados a uns dois quilômetros de Pine Lodge. Entra. Desculpe interromper, senhor. Um fazendeiro foi ao gabinete do xerife com uma coisa que eu acho que deveria ver. Su. Estou muito ocupado. Preciso muito vê-lo. Eu também preciso ver você. Eu te ligo à noite, se não estiver ocupado. Quero todos os fragmentos fora deste pasto e levados para a base. Todos os seus homens estão confinados à base até que haja um interrogatório. E isso inclui vocês. Sim, senhor. Sim, senhor. A testemunha isso? A testemunha isso? Sim, senhor. O nome dele é Brazel. Obrigado, senhor. Um espião nos dirá. Este projeto chama-se Mogu. E tem classificação de segurança A1. Há muitos repórteres. Vamos ter que dizer alguma coisa. Alguém já disse. Está aqui conosco nos estúdios um fazendeiro que tem uma história chocante para nos contar. Encontrou algo na fazenda? Algum tipo de fragmento? Não era qualquer tipo de fragmento. Era um tipo de metal que eu nunca tinha visto antes. Era uma coisa de um outro mundo. Temos que calar este sujeito, senhor. Pensamos em não fazer nada. Desviar a atenção de Mogu. Sempre há repórteres nessas ocasiões. Há pessoas que não falam de outra coisa. Eu não recomendaria isso, senhor. Por que não, capitão? Se permitirmos isso, as pessoas vão acabar acreditando. Vão achar que não temos controle do nosso espaço aéreo e podem entrar em pânico. É mesmo? Então, o que prefere para a manchete? Disco voadores ou pelos voadores? Força aérea australiana captura disco voador em Rosswood. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, capitão? Era um pedaço de uma nave espacial? Não, era o nosso. Um balão de espionagem, altamente confidencial. A um. Mas aquele metal estranho e todo... É parte do projeto. Mas quem falou em disco voador, não é, senhor? Esse projeto altamente confidencial colidiu com algo. Foi assim que caiu? É, eu acho que sim. Então, colidiu com o quê? A vantagem vem com a preparação. Quando a tropa sair para o destitivo de acabamento, vocês já conhecerão cada centímetro desta área. Mas isso não é trapaça? Um escoteiro tem que ter postura. Vai ter que fazer alguma coisa sobre a sua. Já fizemos isso 14 vezes, pai. Não estamos prontos? Não. Estarão prontos quando conhecerem. Quando conhecerem totalmente esta área. Está bem? Quando tiverem certeza que nada vai surpreendê-los. Oh, meu Deus. Pegue Robinson, estende a 19 e a sua temporada de rebatidas em partidas. Contra isso, Robinson, sem dúvida, vai continuar sendo o centro das atenções da Liga Nacional. Agora que entraram, não tem mais jeito. É o fim do mundo civilizado. Ah, o que vocês acham disso? Essa história de disco voador? Na minha opinião, acho que os russos estávamos espionando com alguma engenhoca. Tentando ver o que temos na base. Não, nada disso. Era nosso. Estávamos testando algo para espioná-los. Conta o rei dos alemães. Eu digo que eram marcianos, pura e simplesmente. O capitão. Você vai ter um nome de você. O que é isso? Oi. Preciso falar com você. Sue, é... Me dá só um minutinho, tá? Marty? Sim, senhor. Essa mulher aí fora... Me dê um minuto e depois diga a ela que fui chamado de emergência e que eu não volto hoje. Ah, e Marty... E aí, o que é que você quer fazer? Você vai saber que é mentira, por isso tente parecer o mais sincero possível. Sim, senhor. Com licença, senhorita, sinto muito, mas o capitão foi requisitado. Se quiser, pode esperar, mas ele provavelmente vai demorar. Com licença, é com vocês que falamos sobre isso, os voadores? Sim, alguém poderá ajudá-lo no fim do corredor. Meus filhos e eu temos uma informação. No fim do corredor. Mas sabemos onde caiu um. Nós estávamos treinando um pouco para a excursão florestal deles com os desbravadores. Mas achamos que é trapace. Saber o máximo possível de antemão não é trapacear, filho. É estar preparado. Obrigado, capitão. Estávamos subindo a corina. Não, não é? É de verdade. Não é, senhor? Vamos lá. 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 Tom, querido. Acorda-me, meu amor. O que foi? Nada. Eu queria ir dormir no sofá. Quem é? Amanhã, conversaremos. Tengo o travesseiro e o cobertor na minha cama. Vamos, querido, vá lá. Vá. Você precisa de um médico. Eu vou ficar bem assim que eu puder relaxar. Obrigado por ter me acolhido. Boa noite. Quem é ele? Quem é esse homem? Ele não é daqui. Ele está ferido. Você vai ficar no meu quarto? Não sei. Acho que vai melhorar. Mamãe? O que houve com seu nariz? Algumas pessoas desistiram de esperar que suas vidas mudassem. Elas apenas continuam a viver dia após dia. E se as coisas mudassem, elas provavelmente nem notariam. Exceto talvez por aquela sensação estranha que se tem no estômago. Minha mãe e eu chamávamos isso de a sensação da viagem de carro. O que eu sentia quando sabia que íamos para algum lugar bem longe, ou novo. como é seu nome? Como você se sente? Estou bem melhor. O que é isso? Café da manhã. Obrigado. Talvez daqui a pouco. O banheiro é no fim do corredor. Botei umas toalhas e... uma roupa que era do meu marido antes dele engordar tanto. Você pode ficar com ela? Você é muito gentil. O seu marido não dá valor à sua gentileza. E ele não nota a sua tristeza. Mas você também não liga mais. Eu acho que está certo. Há coisas que não se partilha com alguém diferente. O que houve com você? Eu sofri um acidente. Eu sei. Mas que tipo de acidente? Na fazenda. Tem uma fazenda por aqui? Não. Alguém me deu uma carona. O que foi? Acordei com uma dor de cabeça e achei que já tivesse passado. Estava me contando sobre o seu acidente. Eu não estou com muita vontade de conversar agora. O que é isso? Não importa se eu... descansar um pouco? Desculpe. Claro, descanse. Vou colocar a bandeja aqui. É só pegar se estiver com fome. Você tem razão. Acho que não importa se meu marido notar a minha tristeza. Eu acho que está aqui. 5, este fragmento foi recuperado num campo, perto de Roswell, no Novo México. Foi divulgado que este fragmento seria destroço de um disco voador. Mas estamos reunidos hoje aqui para refutar essa versão, pois isto veio do artefato nosso. Isto é um balão atmosférico. Todos os dias, nos Estados Unidos, há centenas deles no ar, e eles não vêm do espaço. São produzidos em Cleveland. Este é seu refletor de radar. Média velocidade do vento. Estes fragmentos não vêm do espaço. O refletor é feito em Newark, em Nova Jersey, e o balão é feito em Cleveland. Com licença, senhor, eu poderia lhe falar? Sim, capitão. Eu estava pensando, senhor, o que vamos fazer? Sobre o quê? Sobre a nave, sobre os corpos. Que nave? Que corpos? É claramente orgânico. Não é claramente nada. Denkis diz que é animal e assume as características de uma célula animal. Krauss diz que é um tipo de fungo que explicaria sua uniformidade. E, mais uma vez, tem essas características. Parece ser capaz de se transformar no que quisermos que se transforme. Deveriam ver o Dr. Golden. O Dr. Golden. A igreja do Dr. Golden. A igreja do Dr. Golden. A igreja do Dr. Golden. O que vai ser alemão? Lá, de Deus. O Dr. Golden. O que vai ser alemão? Ele não falaria alemão. É hebraico. O que está fazendo com o corpo? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! São Francisco, Califórnia. Telefonista, quero ligar para a Fresno, Califórnia. Médici, 4573. Sim, senhora. Obrigado. Obrigado. Dos meus nove homens... Oito estão mortos. E Johnson, meu co-piloto... Estão no hospital em Fort Bliss... Sem chance de sobreviver. O que houve com eles? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia. Ninguém. O que está fazendo? Preciso descobrir o que houve com eles... E o que está havendo comigo. Não precisa. Kate, não serei bom marido. Nem bom pai para o nosso filho... Até descobrir o que está havendo. Não vai descobrir nada por lá, Russell. O que acha que vai descobrir? Lixo, não é? Sou eu. Seu dia, strengthens... Seu dia! Você tem que verá o seu. Já estava, Sr. Strattair... Tenho que saber. Você se lembrou? Eu, Sr. Strattair... Não? Inков que ele vai atender? Está ouvindo. Não. Tenho um cavaleiro procurando, senhorita. Podem dar uma volta? Vou pegar as chaves. Quer dizer, a cavalo. Não de carro. Solte um pouco as rédeas. Só um pouco. Está assim? Está bem? Estou. Ótimo. Isso, muito bom. Está bem? Está tudo bem? Quer ir mais rápido? Quero. Tenho certeza? Tenho. Um dos empregos estranhos que tive antes do exército. Que bom que nos achou. Tive medo que não saísse comigo. Mas por que eu não sairia? Seu pai, ele não aprova muito nos dois sairmos. Eu não sei bem por que, mas ele não gosta de mim. Só que eu não sou o meu pai. É, eu sei. Isso é um son de amor para mim, é? Só um seu amor. Obrigado. Eu comecei a carreira bem debaixo, sabe? Talvez eu nunca seja nada mais do que um capitão. Não me importo nisso. Mas uma coisa eu posso garantir a você. Eu vou fazer alguma coisa nessa vida. Eu não sou um idiota e sei o que eu posso conseguir. Amy... Quer casar comigo? O que aconteceu lá na montanha... Não, não, Amy. Eu nunca faria aquilo com ninguém, a não ser com a mulher com quem eu pretendo me casar. Casa comigo. Oh, Amy. Casa comigo. Eu quero contar ao seu pai. Você tem ideia de onde ele está? Ele pareceu ser capaz de entrar na minha mente. Para usar minhas lembranças como um estágio para armar a nossa conversa. Não estou entendendo, professor. Eu estava lá... Naquela sala. No meu bar mitzvah em Dresden. Se eu pudesse ter ficado... Eu poderia ter falado de novo com o meu pai. Claro está, Deus! Claro que eu realmente... Não deve ter falado. Clube comком. Vamos... Eu quero ir. Ver o meu pai. Ver o meu pai. Os dois estão mortos. O senhor, queira sair do carro. O que eu fiz, seu guardo? Por favor, senhor, saia do carro. Pode deixar, seu guardo. Obrigado. Capitão Crow, por inteligência do exército, é um interrogatório de rotina. Não precisa se alarmar. Rotina? Eu sinto muito tê-lo abordado desta forma. Olha, eu vou ser honesto. Há um vazamento no projeto. Alguém está falando. Não se alarme. Não o suspeitamos do senhor, mas temos que repassar algumas informações para verificar a fonte do vazamento. Tem a ver com o que aconteceu com o Dr. Golden? É, em parte sim. Não vejo como a morte do Dr. Golden possa estar relacionada. Então, por que não me diz o que acha que houve? Bom, o Dr. Golden estava na sala com o... com aquilo que estava vivo. E aparentemente eles podem... Bom, isso é inacreditável. Primeiro notamos a nível celular. Eles podem se transformar no que quiserem. É, eu não estou entendendo. Podem parecer ser gente. O Dr. Golden, por exemplo, achou que estava com 13 anos no seu Bar Mitzvah. Ele viu o pai, aparentemente... Foi isso que o matou. E o... visitante. Me ajudou muito. É, doutor, eu acho que sabe como é importante que não conte nada sobre isso a ninguém. Ah, podem parecer ser gente, é? Sim, por mais inacreditável que pareça. E a exposição a uma dessas aparições... Foi o que matou o Dr. Golden? Não é seguro passar muito tempo com um deles. Como se sente? Fratuando. E se sente? Alguma dor de cabeça? Nada disso. Que bom. Que bom. Tom? Becky? O Emi? O Emi? Ju? Não tem fome? Não, eu... Ele nunca tem. Tom, pare com isso. Não, tudo bem. Combinado. Como se sente? E aquela dor? Estou bem. Eu nem me lembrei dela. Obrigada. Ótimo. Que bom. De onde você é mesmo? Tom. Não, não. Não tem problema, não. Eu sou de Demônio. Fica a quase dois mil quilômetros. Como é que você sabe? Meu kit de mágica veio de lá. Tom, Becky sempre tem direito e comporta em si. É, foi lá que eu nasci, mas... Eu trabalho em qualquer lugar, quase sempre... em fazendas. O que houve para ter ficado desse jeito? Acidente com máquina. Por que está sendo tão mal? Ele é nosso amigo. Não é amigo meu. Você parece que está se recuperando bem. Pois é. Eu só precisava descansar um pouco. Agora que está melhor, você vai embora? É, eu acho que sim. Só preciso de mais uns dias. Todos sabem que não se deve olhar diretamente para o sol. As mães dizem quando você é criança. Se olhar para o sol, você vai ficar cego. Mas às vezes você quer entender tanto alguma coisa... que se arrisca ficar cego só para ver o que vai acontecer. Droga. Trouxe uma coisa. Obrigado, capitão. Você se casou na... A mesma garota? A que trabalhava no banco? É, a mesma. O que está fazendo aqui, capitão? Não quero queira. Não quero queira estar feliz em vê-lo. Não quero queira estar feliz em vê-lo. Nós somos dos outros. Eles... Morreram. É a mesma coisa? Mais ou menos. E você? Por que você é o único que está bem? Não sei. Acredite em Deus, Capitão. Acredito, sim. E você? Acredito, mas não está ajudando. Desculpe, Capitão. Eu não quero parecer amargo. Deveria lhe agradecer. Afinal, salvou a minha vida. Acontece. A não ser pelos sonhos... que eu tenho. E eu não consigo lembrar de nada que aconteceu. Ah, Capitão, que pena. Você realmente foi um herói e tanto. O que quer que tenham feito conosco... teve um efeito muito longo. Quando eu parava de gritar... eu ouvia um dos muitos rapazes. parece que ficamos lá durante dias. Você estava numa maca ao lado da minha. Talvez tenha sido descuido. Talvez eles tenham achado que estávamos muito entorpecidos para lidar... e que não íamos lutar. Eles largaram a metralhadora bem ao lado da sua maca. Deixaram o pente dentro dela. Quase como se não entendesse como funciona uma metralhadora. Mas você não está meia, mas, Capitão. Não, Capitão. Só tem uma coisa. Nós sabemos que não foram os alemães que você matou naquele dia. Não eram os alemães mesmo. Como vai a busca pelo quinto integrante da nave? Não tivemos muita sorte. Podem estar interessados em saber que havia mais no vivo. Pelo menos estava quando o trouxeram. Os cientistas descobriram que eles têm certas habilidades. Que tipo de habilidade? Eu já chego lá. O Coronel Campbell? É um homem mesquinho. Não gosto dele. É um idiota. Na tentativa de controlar o que eu acho que seja a mais importante descoberta do século... ou mesmo de todos os tempos... o Coronel confiscou os corpos e está tentando cobrir todo o caso. Ele o deixou de fora. Como fez conosco naquele campo. Ele não gosta de partilhar as atenções. Mas eu não vou ficar de fora. Eu vou tirar o projeto dele. No processo, eu espero arruinar com a carreira dele. E também vou destruir quem estiver ao seu lado. Eu tenho a impressão de que vocês dois não iriam cometer nunca esse erro. Não, senhor. E se tiverem um pouco de sorte na busca pelo que é hoje o único alienígena vivo, eu... espero que partilhem essa informação com alguém que seja mais acessível que o Coronel. Claro, senhor. Sim, senhor. Rote-me, Howard. Eu mencionei que eles têm certas habilidades. Não se limitem a buscar homenzinhos cinzas. Procurem também alguém que seja um pouco mais... humano. Esse lugar é muito bonito. É, acho que sim. Quando se vive há muito tempo no lugar, se esquece de reparar isso. Eu acho... acho importante sempre... sempre tentar ver o máximo. Às vezes, a vida de uma pessoa estraga a vista. você é uma mulher especial. Acredite em mim quando digo isso. Não sabe o que está dizendo. Sei, senhor. Eu... fiz algumas coisas... que eu não deveria. não precisa contar. E eu... tive que aprender... a controlar as emoções. Está tudo bem. Mas... valeu a pena, porque... isso me trouxe até você. assim, ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, depressa. Gente, vamos por aqui, lá. Eu sei que você veio de um lugar bem mais longe. Não sei como faz isso, mas eu sei que compreende as pessoas. Eles virão atrás de você. Foi minha avó que me deu. Ela veio para o Texas em 1893. Sempre achei meio engraçado. Representam o Texas, o estado da estrela solitária. Os dois juntos. Quer levar um com você? E eu fico com o outro. Posso vê-lo de novo, me diz de mim? E eu fico com o outro. É melhor você entrar. E eu fico com o outro. Amém. Amém. O que foi? Vamos. Não sei o que está vendo. Naquele verão, aconteceram muitas coisas que as pessoas não puderam explicar. Apareceram luzes no céu e histórias nos jornais públicos. Os sobredichos caíram. O John veio e depois foi embora. Põe isso ali na minha. Tira os biscoitos. Por um tempo, a vida voltou ao que era. E quase todo mundo esqueceu o que aquele verão havia trazido do céu. Ele se foi, não é? Foi. Voltou? Sim, voltou. Acho que cheguei tarde. Nona? O que é isto a fazer? O que é isto a fazer? Eu não consigo me lembrar de nada do que aconteceu, de nada do que aconteceu, de nada do que aconteceu. Ah, capitão, é uma perda. Não, 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 não. Mas você com certeza mostrou isso, capitão. Você foi um herói. Com certeza mesmo da brilhagem, capitão. Só tem muita coisa, capitão. Não é que os alemães que mataram aquele dia. Não foram os alemães que mataram aquele dia. Não eram os alemães mesmo. Não! Não! Não, não! Não! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer seu disco voador cair na sua cabeça, pai. Aproveite... a sua promoção. Eu nunca faria nada para Maguara M. Ela é o sol e a lua para mim. Ei, Tyler, o que preciso fazer para me servirem mais café? Espera um pouco, tá bom, Leandro? A Célio está indo. Sally. Sally, você está bem? Eu já estou saindo. O que há com você? Que droga. Estou grávida. Fred vai adorar. Desculpe. Minha mãe sempre conversava comigo sobre o céu. Ela gostava de olhar as nuvens de dia e as estrelas à noite. Principalmente as estrelas. Jogávamos um jogo às vezes. Um jogo chamado... O que além do céu? Imaginávamos a escuridão... Ou uma luz ofuscante... Ou outra coisa que não sabíamos o nome. Mas é claro que era só um jogo. Não há nada além do céu. O céu apenas é. E ele continua para sempre. E nós jogamos nossos jogos sobre ele. Stay all night, stay a little longer. Dance all night, dance a little longer. Pull off the coat, blow it in the corner. Don't see why don't stay a little longer. Tchau! 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 Amém. Amém.